Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SISU têm até hoje para se inscrever na lista de espera. A convocação dos candidatos será entre os dias 3 de julho e 21 de agosto pelas próprias instituições que estão oferecendo as vagas. Nesta edição serão 57 mil vagas em 68 instituições. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior e leva em conta as notas obtidas no Enem. Foi inaugurado em Campinas, São Paulo, o prédio do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, ciência que trabalha com matérias do tamanho de átomos ou moléculas. O local, considerado de última geração, vai contribuir para o desenvolvimento científico no Brasil. Imagina criar produtos numa escala do tamanho de um átomo, uma partícula tão pequena que é invisível ao olhar humano. Técnica possível graças à nanotecnologia, ciência capaz de manipular e estudar materiais milhares de vezes menores do que a espessura de um simples fio de cabelo. Considerado um dos principais e promissores avanços tecnológicos, a nanotecnologia já está presente em muitos produtos do nosso dia a dia, como os cosméticos e implantes ortopédicos. O Brasil já desenvolve estudos na área, principalmente para aplicação na agropecuária, medicina e eletrônicos. E o país pode ser referência mundial nessa área. Nesta terça-feira, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, inaugurou o prédio do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, construído dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. Neles serão realizadas pesquisas utilizando um microscópio único em toda a América Latina. Esse laboratório de nanotecnologia será um dos mais avançados do mundo. Ele terá condições aqui de emprestar com o seu trabalho o desenvolvimento e contribuir com esse desenvolvimento em diversos setores da nossa economia, da nossa pesquisa. Essa é a razão de todos nós estarmos festejando esse momento importante aqui no CNPEN, onde também em breve estaremos já funcionando na sua primeira fase o laboratório Sirius, que trará também uma contribuição extraordinária para o desenvolvimento da pesquisa e da ciência no Brasil. O Brasil é um país multicultural e com tradição em receber bem pessoas do mundo todo que buscam aqui melhores condições de vida. Entre os muitos imigrantes que já vieram para cá estão os chineses. O primeiro grupo chegou em 15 de agosto de 1900 para trabalhar no cultivo do chá em São Paulo e na implantação de uma ferrovia no Rio de Janeiro, que era a capital do país na época. Por isso, agora, o dia 15 de agosto é o Dia Nacional da Imigração Chinesa. Quem conta essa história pra gente é o repórter João Pedro Neto. O doutor Mu Xiong Wu é um especialista em medicina tradicional oriental. De origem chinesa, o mestre Wu, como é conhecido, chegou ao Brasil no começo da década de 60. Ele diz que na época o Brasil se apresentava como um bom lugar para viver. O Brasil é um país que não tem guerra, é muito bom. Desde pequena já ouviu isso. O Brasil é um país que ameaçou pelo Deus. O clima é bom. O Brasil também está crescendo, como parece que o Brasil é um país grande. Expectativa que foi confirmada. Primeiro imigrante chinês a se estabelecer em Brasília, mestre Wu nunca mais deixou a capital. E a partir de agora, com a sanção do presidente Michel Temer, a imigração chinesa no Brasil passa a ser marcada no calendário do país. O Dia Nacional da Imigração Chinesa vai ser celebrado sempre em 15 de agosto. É uma referência à data do primeiro registro oficial da chegada ao Brasil de imigrantes do país asiático. Um grupo de 107 pessoas no ano de 1900. Hoje, a estimativa é que a comunidade chinesa no Brasil some aproximadamente 300 mil pessoas. Os dois países também têm relações cada vez maiores. A China é a principal parceira comercial do Brasil e tem feito muitos investimentos por aqui. Na diplomacia, são parceiros estratégicos a nível global e atuam juntos em grupos como o BRICS, que reúne as principais economias em desenvolvimento do mundo. A China, também sabemos todos, é nosso principal parceiro comercial, naturalmente fonte de crescer de intensos investimentos. Nós temos uma parceria estratégica global que vai da cooperação espacial em diálogo em instâncias, por exemplo, com o BRICS. Aliás, muito proximamente, nós teremos agora em julho, em julho, uma reunião do BRICS. Mais uma vez, terei a oportunidade de encontrar, com sua excelência, o presidente Xi Jinping. É uma relação, portanto, que nós queremos cada vez mais próxima. Sempre a serviço do nosso desenvolvimento mútuo e sempre a serviço do bem-estar de brasileiros e chineses. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A específico do Brasil.